Agora com o Voltaren Emulgelex, esqueças dores nas articulações. Com sua forma altamente concentrada, atua profundamente na área inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descubra a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Voltaren Emulgelex, 12 horas de alívio da dor. Voltaren. Alegria do movimento. Lisboa é um destino muito seguro para viajar. A opinião é dos turistas que escolheram a capital portuguesa para passar férias neste verão. Quase 98% dos turistas que passaram por Lisboa durante este verão consideraram que esta é uma cidade muito segura. Os dados são do Observatório de Turismo de Lisboa, um questionário pioneiro depois do primeiro verão em que a PSP lançou as equipas direcionadas para o turismo. Nasceu de uma colaboração que o Turismo de Lisboa já tem tido há vários anos com a Polícia de Segurança Pública. A Polícia de Segurança Pública este verão criou equipas de turismo pela primeira vez, portanto a atuar em vários pontos aqui em Lisboa, no Conselho de Lisboa e também em Cascais. E nós pegámos na ideia, aliás até sugeridos pela própria PSP, de fazer um inquérito em que a atuação dessas equipas fosse de algum modo avaliada. Uma avaliação que aparece então em forma de inquérito aos próprios turistas. Num universo de quase 700 turistas nacionais e estrangeiros, 91,2% manifestou confiança em recorrer à Polícia caso fosse necessário. Quanto à diferença entre a segurança durante o dia e durante a noite, apenas 1,2% dos turistas receava frequentar alguns locais públicos à luz do dia, mas o caso muda de figura quando se fala na escuridão da noite. 7,6% dos visitantes admite sentirem-se inseguros. Números normais para o Observatório de Turismo de Lisboa. Perguntava-se às pessoas se o hotel é o único sítio onde eu me sinto seguro e portanto não saio. E a esmagadora maioria disse claramente que se sentia perfeitamente à vontade para sair, sendo dia, sendo à noite. Cerca de 2% dos inquéritos afirmaram de facto de ter havido algum episódio. Mas isto é o normal, ninguém está ileso, não há 100% de segurança em lado nenhum. Mas se a cidade é segura, as estradas da capital deixam os turistas apreensivos. Neste estudo, 36,9% dos estrangeiros mostrou-se preocupado com a possibilidade de ter um acidente. No final do inquérito, aos turistas foi-lhes ainda questionado se recomendariam a cidade a outras pessoas e a maioria garantiu que sim. Uma prova em que, para além da beleza, o fator segurança é também tido em muita conta quando se trata de planear uma viagem.